Sou muito mais de Geografia Física, também estudei Engenharia, Geofísica, agora estou começando Astronomia, também sou publicitário, eu gosto de estudar, já estou aposentado e agora posso me dedicar a isso. E aí eu vim aqui para contar histórias para vocês, exatamente desses meus passeios que eu tive por aí. Vou fazer um passeio por essas áreas, ou seja, na hora em que a gente tem que se introduzir de alguma forma numa plateia nova, hoje a gente fala de futebol ou de tempo, eu vou começar falando do tempo, de aquecimento também na moda, passando por pinguim, vulcanismo, patas, GPS, satélites, meteoritos, até chegar aos continentes ocidentes que eu sei que é o que interessa a vocês, a Geo. Então eu vou chegar lá, só tenho um pouquinho de paciência. Bom, isso aí, começando com o aquecimento global, eu queria mostrar a vocês, ou seja, a similaridade entre esses dois fichinhos. Quando chegam os primeiros cientistas no Ártico e fazem a classificação taxonômica desses aí, eles consideram eles muito parecidos, ou seja, eles chamam esse cara aqui de urso marítico. Ou seja, ele é um cara que tem características muito similares daquele outro. Ou seja, ele vive dentro d'água, ele consegue nadar 100, 200 quilômetros, consegue viver 15, 30 dias dentro d'água, ele consegue evacuar e comer dentro d'água, ele consegue prender a respiração, mas a diferença é que esse aqui come aquele. Mas ele não... esse negócio que a gente fica dizendo, pô, ele precisa do gelo? Não, ele vive na água, é na água que ele se procria e tudo mais. O gelo, ele se esconde debaixo do gelo e fica lá embaixo só escondidinho, esperando o gelo passar. Então, o gelo é uma coisa, de uma certa forma, anormal. Depois que começou o tal aquecimento global, a proliferação de urso polar, ou urso marítimo, tem sido maior, porque estão progredindo melhor. Então, não é tanto assim quanto dizem aqueles caras daquele navio ali que tá ali atrás, né, que ficam angariando recursos pra trabalhar. Eu não acreditava muito em conspiração, mas comecei, aos poucos, à medida que eu fui estudando um pouco de algumas coisas, eu comecei a considerar que pode ser que existe, não é mesmo? Então, eu tô meio desconfiado. Isso aqui é a grande prova irrefutável do aquecimento global que eu encontrei. Mas vocês veem por aqui que isso aqui tem uma limitação. Vocês veem que essa limitação tá num hemisfério só. E isso eu também encontrei. Ou seja, 94% dos estudos de clima são feitos no hemisfério norte. 94%, só seis no hemisfério sul. E a gente tem que considerar os dois hemisférios. Não pode considerar um hemisfério só. A gente tem que considerar o outro lado também, não pode ser um lado só. Então, a gente tem que considerar que existem dois hemisférios. A gente tem que considerar, por exemplo, que coisas, que o mundo é repartido em duas partes. Aqui em cima, nós temos um terço de água e dois terços de continente. E embaixo, a gente tem dois terços de água e um terço de continente. O comportamento é bem diferente. Aqui em cima, a gente tem uma ilha, a maior ilha dessa região aqui, essa ilhona aqui. E os Green Kings, quando chegaram lá uns mil anos atrás, deram o nome de Groenlandia, ou seja, Greenland, terra verde. Mas há mil anos era verde, agora como é que tá a branca? Ó, esquentou ou esfriou? Ou seja, a gente passa daí, comprovando que, ó, esfriou nesses mil anos. Assim como do lado de baixo, quando a gente chega lá na Antártida, a gente descobre que, em 2006, a banquisa de gelo da Antártida foi maior do que nos últimos 100 anos. Em 2012, bateu esse recorde de dois. E se a gente olha ao longo do tempo, ou seja, a cada década, o tamanho da banquisa de gelo na Antártida, cria 0,9%. Eu redondei pra um pra ficar mais bonitinho, mas 0,9% é o que tem crescido. Então, o fato de a gente ter dois hemisférios diferentes, significa que tem comportamentos diferentes. Que a gente não pode levar 94% dos estudos pra um lado, e considerar que esse é o mundo todo. Da mesma forma que vocês discutem muito aqui, eu vi essa discussão e assisti, eu passei um ano estudando na Espanha, História Mundial, em 16 aulas, um discurso que eu fiz. E da História Mundial, em 16 aulas, 15 aulas falou sobre a Europa. Eu fiquei meio frustrado. Ela deu pra ouvir sobre a China, etc. 15 aulas de Europa. Assim é, o mundo é Europa. Da mesma forma no clima, o mundo é hemisfério norte, o hemisfério sul é difícil conseguir coisas. Bom, esse aqui é um outro cara, pra poder sair de lá, eu fui encaminhando, e resolvi encaminhar pra ver esse cara. Esse cara é o tal do pinguim em pênis. Esse pinguim em pênis foi classificado pelo próprio Nideus, que é o pai da taxonomia, em 1758. E onde é que ele encontrou esse cara? É evidente, no Ártico. Por mais que as pessoas digam, não tem pinguim no Ártico? Não, não tem agora, mas tinha. O pinguim legítimo, verdadeiro, é o do Ártico, 1758. É que em 1850, ele foi extinto. Os marianos chegavam lá, tomar carne dele, o bicho era muito ruim, eles comiam só os ovos. E rapidinho eles se acabaram com os ovos dele. Eu não me explicava, ele era ereto, em pé. E na hora que ele foi extinto, em 1850, o nome ficou liberado. Então o nome de pinguim disse que vamos usar. Lembra que é o nome nórdico. E aí passaram a usar o nome de pinguim pra um tal de pato bobo que foi encontrado em Alá. Alguns dias você olha que realmente é um pato. Mas aí passamos a usar o nome de pinguim pra esse bicho que tá aí. E outros bichos parecidos. E que não tem nada em termos taxonômicos. De parentesco com o pinguim. Ele tem em termos de cladística, ele tem uma mesma continuidade. Mas em termos de... Não é uma progressão daquele outro pinguim. Aquele outro pinguim é muito mais uma ave. Uma ave tipo um corborã. Esse aqui é muito mais um pato mesmo. E a gente vai lá pro sul, na Antártida já. E a gente encontra esse aí que hoje tem o nome de pinguim real. Mas também é um bicho que não tem nada a ver com o nome de pinguim efetivamente. O pinguim é o que existiu lá no norte. Não existe mais. Mas esse aqui também é um bicho bonitão. Ele chega com quase um metro de altura. Lindão. E ele passou a ser adotado também. A gente adotou popularmente o nome de... 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 Pinguim. Assim como a gente usou o nome urso polar. Mas que ele só existe no Ártico. Em vez em um urso ártico. E ele é marítimo. Não vamos usar urso marítimo. A gente usa urso polar que é mais bonitinho. Aqui a gente usa pinguim também. E a gente passa a ter... Lá no sul, no extremo sul, no nome nórdico. Característica humana. E esse cara que tá olhando ali pra uma fumacinha ali em cima daquele morro. Mas no Ártico, no meio daquele gelo, tudo tem fumaça. Tem. Tem fumaça lá no Ártico. Tem fumaça porque no Ártico, na Antártida... Essa fumaça toda na Antártida é proveniente de vulcões que estão nessa região toda. Ou seja, a Antártida é um continente do tamanho do marco que é o Brasil, quase do tamanho da América do Sul. E ele tem climas distintos. Você chega a ter oásis em algumas regiões lá na Antártida. Ou seja, onde há água quente saindo debaixo desses vulcões, pode provocar uma oásis como existe no deserto. Existem florestinhas, matinhos. Ali existem certos oásis aqui também. E nessas partes onde tem vulcões, você tem... Da mesma forma que no Havaí, um vulcão lá no meio do oceano, que lhe manjaram um vulcão no meio da África, você tem no meio da Antártida também alguns vulcões. Como esse hélibus, que tem 3.800 metros de altura, ativo, quase 4 quilômetros de altura, é um dos mais altos vulcões do mundo. E jogando aquele bolão de substância química na atmosfera. E com uma característica diferente. Ou seja, onde é que nós estamos? Nós estamos falando que a gente está aqui em cima, no polo. E aqui, ou seja, a velocidade da Terra no Equador é de 1.700 quilômetros por hora. Aqui em cima é bem mais lenta. Significa que aqui, o que acontece é que a atmosfera na região do Equador é muito mais alta do que em cima dos trólogos. Enquanto aqui a tropopausa está a 10 quilômetros, aqui está abaixo de 4, a uns 3,5. Ou seja, abaixo daquele vulcão nosso lá. Da mesma forma, as camadas de ozônio aqui, que estão a 30 quilômetros de altura, aqui estão abaixo de 10. Ou seja, muito próximas daquele vulcão do alcovado. E aí o pessoal diz assim, bom, o O2 mais o ultravioleta do Sol, separa o oxigênio. E esse oxigênio que ficou isolado se junta com outra molécula e forma o ozônio. Ou seja, só se forma o ozônio na presença do Sol. Então, tem uma particularidade também com relação aos polos. Que é, quando é verão de um lado, é inverno do outro. E passa seis meses sem Sol. Ou seja, nesses seis meses sem Sol, não há produção de ozônio. Enquanto que do outro lado, há produção normal de ozônio. Mas também há destruição. O volume de células, o volume de moléculas que vão se chocando e se destruindo. O próprio Sol destrói as moléculas de ozônio. O que acontece isso aqui é um exemplo de outubro de 2011. Então, ou seja, no final da primavera, você tem um buraco na camada de ozônio na Antártida. E logo depois, três meses depois, esse buraco sumiu. Por quê? Porque durante o inverno não houve produção de ozônio. Então, foi se deteriorando. Ou seja, a camada de ozônio vai se deteriorando normalmente. E quando chega no começo do... Logo depois, ou seja, no final da primavera, o ozônio, a camada de ozônio já está recuperada. Esse negócio que o pessoal dizia assim, não, foi porque eu usei meu desodorante aqui na Europa, que o ozônio, ou seja, o CFC subiu aqui na Europa, atravessou os dois hemisférios, foi até o sul e atacou o buraco de ozônio na Antártida, uma coisa de absurda. E aí eu passei a entender que isso acontece. Comecei a acreditar na tal conspiração global. E quem faria um negócio desse? Mas quem tem interesse nisso? Talvez algum francês, certamente francês. De bom, de bom era francês. Mas o nome da empresa é americana. A empresa foi aberta por um francês, mas é uma empresa americana chamada de bom, e que era dona do CFC. Ou seja, ela tem o direito de uso do CFC por 50 anos. E isso ia vencer agora pouco atrás. Como isso ia vencer, e ela perdeu o direito de royalties, ela conseguiu convencer o mundo inteiro de que o CFC era uma coisa que passava a ser danosa, passava a ser criminalizada. Se você matasse seu pai, você podia pagar fiança pra casa. Mas se você tirar o CFC da tua geladeira e não mandar pra Dupont, aí você vai preso. Então isso em termos de mais de 100 países passou a ser criminalizado no CFC, e hoje a gente manda todo o CFC recolhido no mundo inteiro pra Dupont, eles acrescentam hidrogênio, virou HCFC. E aí, com esse acréscimo de HCFC, desse hidrogênio, ela passou a ser menos eficiente, mas passou a ser muito mais rentável. Eles vendem a 30 vezes mais caro, 27 vezes mais caro do que era antes. E exigiram que o mundo inteiro trocasse um bilhão de equipamentos de refrigeração. Porque não podia mais usar o CFC, que era maléfico. E aí eu passei a acreditar, pô, pode ser que a tal da conspiração efetivamente exista. Mesmo no caso do aquecimento global, pode ser que efetivamente essa briga entre pessoal de petróleo, e pessoal que quer vender sol, ou vender vento, possa estar existindo. E a gente esteja manipulado por isso. Bom, esse cara aí, nós voltamos lá no nosso pinguim, só pra falar o nome dele, né. Ou seja, lembrar que do mesmo jeito que tem nome europeu na América, nós temos nomes nórdicos na África, na Antártida, como o pinguim, né. E que ele usa patas, ele usa pés, ele está em cima de pé, ele é chamado de, efetivamente, um pato bobo, ele usa patas e aí eu vou para esse outro lado aqui. Já aproveitando as patas do pinguim, eu vou para o lugar onde a gente começou a usar nossas patas. O que seria? Seria, como assim, a região do centro-oeste brasileiro, que essa foto é do centro-oeste. Nós não arrumei uma foto boa das savanas norte-americanas, mas no meio das savanas africanas é uma coisa similar isso aqui. A gente diz assim, o homem começou a andar aí, o homem saiu do mato e começou a andar aí, nas savanas. Hoje a gente já descobriu que efetivamente não existiam savanas há 150 mil anos atrás, quando a gente começou a andar. Existiam porque, pelo estudo dos póleis, a gente chegou à conclusão que naquela época não existiam os savanas. Existiam florestas também naquela região aí. Mas são as florestas com características diferentes. Além do mais, dá para a gente ficar andando nisso aí com o nosso pezinho? Eu acho que tem que ter um pé parudo que nesse aqui. Eu já aproveitei para colocar isso aqui, porque é uma outra mentira que a gente tem por aí, é dizer que esses caras aqui eram réteis. Não tem a menor chance de ser réteis. Todos os paléons, todos os serviços, achados paléontológicos que a gente encontrou em regiões frias, mostram que eles tinham sangue quente. Sangue quente não podiam ser réteis. Então era muito mais parecido com a ave. E efetivamente, esses caras não parecem uma carinha. Perfeito. Então aquilo ali está muito mais parecido do que aqueles bichos que aparecem no Jurassic Park. Entendido. Tem outras coisas. Bom, aproveitando aqui, como eu comecei a falar sobre tempos muito passados, eu precisei abrir um parênteses aqui para lembrar em quantos dias Deus fez o mundo. Porque eu vou ter que falar em milhões de anos. Como eu sei que aqui ia ter muita gente religiosa, podia ser que não concordasse com esse aspecto. Em quantos dias Deus fez o mundo? Aí o tal do Lucha, que é um bispo inglês, disse que foi exatamente feito há 4.004 anos, 4.004 anos antes de Cristo. Ou seja, há 6.018 anos desde agora. Mas aí eu perguntei, puxa, então minhas teorias todas e tudo isso que eu tenho lido não bate, porque não foi 6.018 anos, tinha que ter mais tempo. Mas aí eu lembrei, quanto tempo ele fez o sol? No primeiro dia ele fez luz e trevas. No segundo dia ele fez os céus. No terceiro dia ele fez mares, plagues, terra e plantas. Aí quando ele fez as plantas, ele deve expulsa, essa porcaria da FOTECITAS não vai funcionar sem sol. Aí ele resolveu fazer o sol. E aí quando ele fez o sol, só quando ele fez o sol, como a gente conta o tempo pelo sol, quando os dias tem, quando o sol nasce e morre, então a gente só começou a contar o tempo efetivamente como a gente conta hoje no quarto dia. Então aqueles primeiros três dias podiam ter, por exemplo, seis horas, mil horas, um milhão de horas, três bilhões de anos. Então chegamos lá. Estamos falando a mesma língua, do que um ambiente de luz. Então, esse período de milhões de anos, então eu posso já me referir, ou seja, antes nasceu o sol, talvez até porque esse cara aqui é um trilobita, eu me deparei com ele lá em Portugal, eu rodo bastante por aí para conhecer o planeta. Isso aqui em Portugal, esse cara é evidente que é de plástico, mas eles têm as imagens deles nas rochas que são extraídas desse lugar, era um cara com 40 patas. Ou seja, para ele andar no lugar onde ele andava, que era no fundo dos oceanos, com a pressão monstruosa, de quatro quilômetros de água em cima dele, ele tinha que ter 40 patas. A gente não andar em cima desse terreno aqui, a gente não sabe quantas patas. Podiam ser duas ou quatro. Você vê, essas galinhas aqui andavam com duas, aquelas ali também. Os bichos normalmente usam quatro, então os cavalos, os equinos, todos usam quatro zebras, tem cascos desse tipo, os fiados usam, tem um casco desse tipo, também bastante rígido, e tem uns mais mansinhos, tipo os mamíferos, do tipo leão, os predadores assim, que tem umas patas mais almofadadas e tudo, mas também são bastante resistentes. Ainda assim, são bem diferentes e melhores do que as patas que a gente possa tentar usar. A gente usando, imitando uma pata de leão para andar aqui, não ia dar certo também. Ou seja, se tem que ficar em pé para poder andar aqui nem leão, não dá certo. Até porque a gente com essa patinha, ou com essa aqui, imagina, tentar andar num ambiente desse, não ia ter chance. A gente diz, não, a gente ficou em pé para poder correr deles. Correr, e quanto que a gente corre com essas patinhas ou com esse sapatinho? A gente corre alguma coisa da ordem de 10, 20, 30 quilômetros por hora? E a gente ficou em pé aqui em cima desse matagal, que na realidade a gente já sabe que não existia, já falamos assim, mas a gente foi ficando em pé para olhar em cima do mato. Quando você olha hoje, lá no seringuete, ainda hoje, essas manadas, grandes manadas, correm uma parte, correm uma região muito extensa para ir para dentro da água, para poder criar os filhotes. Porque aí elas fogem dos predadores. Aquela entra dentro da mulher, bota a patinha e fala assim, não gostei desse negócio. Aí ele tira a pata e volta e não vai para lá. E aí as grandes manadas conseguem criar os filhotes ali, numa boa. E pode ser que a gente tenha fugido para essas áreas também. E aí a gente tenha ficado de pé, não para olhar por cima das plantinhas, mas por algum outro motivo mais razoável. Por exemplo, eu imagino que para tocar jazz, porque não dá para tocar jazz, em quarto eu passo a segunda. Então pode ter sido, por exemplo, porque a gente tem aprendido a ficar em jazz, mas eu até concordo. Mas voltamos ali à água, ou seja, então essas grandes manadas foram para a água e ali os predadores não voam. O pessoal disse que a gente não aprende nada do Discovery, mas eu vi esse negócio no Discovery outro dia, esses predadores indo, ficando na borda, eu falei, putz, e aí isso aí é a solução. Efetivamente, os predadores não vão para a área, a água. E pô, e por que a gente iria? Exatamente, para fugir dos predadores, viver dentro d'água. Vocês olham 2001, Odisseia no Espaço, naquele conversa, não sei, começo do filme, quando os macacos vão atacar um outro grupo, primeira coisa, ele vem tudo em quatro patas, mas quando eles vão cruzar um banhado, o que tem no meio, eles te colocam um doze. Isso é tipo. Onde é que é mais fácil andar? Efetivamente, é mais fácil andar dentro d'água. Que tipo de animal vive dentro d'água? São animais tipo esses aí, ovinho, hipopótico, baleia, um pouco pelo, gordura subcutânea, e o controle de respiração, por isso a gente consegue falar, o fato é que a gente consegue controlar a respiração. E a gente, quando a gente considera, então, em termos de velocidade, o macaco patas, o nome dele é patas, por exemplo, que é o macaco mais rápido que existe, ele chega a 60 km por hora, no chão, em cima das árvores, ele chega a 65 km por hora. O leão chega a 90, o reparto a 110, e o homem, 10, 20, 30, 10 a longa distância, 30 km, um recordista de velocidade. Ou seja, o macaquinho, quando vai dentro d'água, direto, ele se põe em duas patas. Ou seja, isso é uma teoria de uma senhora chamada, na verdade é de um senhor inglês, mas quem defendeu a teoria foi uma jornalista, Elaine Morgan, e pelo fato de ser uma mulher numa sociedade machista, de ciência, inglesa, já virou gozação. E outra coisa que eu acho que ela escolheu muito mal, por isso a importância de escolher bons nomes, ela escolheu muito mal o nome da teoria, que ela chamou de macaco aquático, mas virou gozação, que nem o Darwin, que colocava ele com o rabo, etc. Era uma teoria da evolução. Mas a teoria da mulher é muito boa também. Eu sou, agora, defensor dela. Mas, leva em consideração isso, ou seja, que pouco pelo, gordura subcutânea, controle de respiração, são essenciais para essa evolução, os homens, para serem desenvolvidos, têm que ter. Pouco pelo, careca e barrigudo é o mais evoluído. E esses caras, são os mais desenvolvidos. A gente escreve a sal e lágrimas, para mostrar essa diferença de comportamento que a gente tinha que vivenciar. Nascer dentro de um... Vou mostrar um slide lá. Vou mostrar um slide lá. E conviver dentro de um ambiente, desse banhado do leste africano. Rafael, estou rando a cabeça, não sabia. A partir daí, a gente passou a ter... Pensar. Segundo o Anas Águas, a gente passou a pensar, porque tinha mãos, sobraram as mãos, a gente falou, pô, o que eu vou fazer com esse lugar para passar? Vamos usar para pensar. E a gente não pensou tanto assim, porque até hoje, a gente continua dizendo assim, salve as baleias. Quando na realidade, elas jogam tanto metano no ar, gridem mais o meio ambiente, no que tudo. Na realidade, a gente devia matar as baleias. Matem as baleias, essa era uma boa. A única coisa de boa que tem nas baleias é que elas comem o crio. E o crio, vocês sabem o que é? Aquilo camarãozinho que tem lá na Antártida, um pequenininho, de um centímetro, que os japoneses pescam para fazer adubo. Mas os argentinos fazem canicame e vendem para a gente. Se você tem uma ideia, o crio é uma coisa da ordem de 90% de putre fina e cadaverina. Então não é lá muito saudável, mas é proteína pura. Ou seja, a gente gosta, a gente gosta, mesmo jeito que a gente come camarão, a gente come o tal do canicama, mas ele deve ser fruto de caranguejo, está longe. Ele é um camarãozinho safado que o japonês usa como abuso. bom, e aí, o Zayn Bolt, ele chega a 36 quilômetros por hora, recordista, isso nos 100 metros ou nos 200 metros, ele consegue chegar a essa velocidade. Eu, Newton, cheguei a 260 naquela moto. Na Turquia, as estradas na Turquia não cobram o pedágio da moto, tem aqueles retões assim que é impossível você não acelerar. Na Alemanha é a mesma coisa, tem umas pistas liberadas, na Itália já não dá para correr tanto que tem polícia, tem tudo, mas na Alemanha e na Turquia o maldito pode abrir ou ir embora, não é muito bom. Bom, mas eu só consigo andar isso por essas regiões todas por causa daquele maldito que tem ali, esse cara aqui, o tal do GPS, fantástico, lindo, maravilhoso. A melhor coisa que ele faz para mim é a tradução, porque imagina eu tentar ler aquelas placas que tem na Rússia, na Suécia, ou no Quirnistão, não dá para ler nada do que tem aqui, ou na Bulgária, então a única coisa de você chegar é você falar na linguagem da matemática, você bota lá longe de tudo, de tudo do hotel e diz, me levo, e vai, olha ele. O GPS realmente é fantástico, o GPS é um sistema de navegação baseado em Sardelis que está todo em redor da planeta e eles dizem que o tal do GPS mede as distâncias e o aponta as distâncias para a gente porque ele mede a distância. Aí eu comecei a olhar e falei, pô, será que o GPS mede a distância? E aí comecei a estudar um pouco o GPS, tive que ler uns oito livros do GPS porque a gente vai esquecendo o passado e a gente vai esquecendo de onde é que as coisas começaram, efetivamente eu descobri que o GPS não mede a distância. É do mesmo jeito que tem toda essa parafernália para poder fazer o seu posicionamento, ele também é baseado em algumas estações terrenas, para ele poder fazer uma triangulação e se ajustar e se recalcular e fazer ajustes das contas que ele faz. Começaram cinco estações ao longo da região do Equador, hoje você tem mais de 20 e continuam crescendo mais porque tem que continuar ajustando porque os americanos ainda não conseguiram fazer um futebol de enfiar pela janela. Ele sempre erra um pouquinho. Não é mais que tenha. Eles querem conseguir entrar pela janela, mas ainda não conseguiram entrar para serem mais pontuados. mas descobri que o GPS então não mede a distância. Pô, mas eu tenho certeza, já tive discussões assim, brava, carnaval, se ele quiser, não, mede, mede um milímetro para cá, um milímetro para lá. Não, não, não. Ele mede diferenças. Isso é diferente. Porque você fazer medições, ele consegue dizer assim, daqui para aqui demorou tanto tempo, então isso significa tanto espaço. Efetivamente, os satélites de GPS não são adotados de equipamentos visual, o que ele tem lá em cima é relógio e gravímetro. Com o relógio ele mede, são relógios atômicos, ele mede pela velocidade e vibração dos átomos, ele consegue ter uma precisão muito grande nessas velocidades. E a partir desses relógios, ele consegue então dizer, eu estava aqui, cheguei aqui. Tanto as vibrações no átomo, então significa uma distância de dois milímetros. Mas é um cálculo feito a partir de um tempo. Não é a medição de dois milímetros, ele mede o tempo que levou e calcula a distância. O que acontece se ele mede daqui para cá? Preciso. Um metro e quarenta e cinco e trinta e três milímetros. Mas e o que acontece se ele mede daqui para daqui a um ano? Daqui a um ano, temos 365 voltas em torno do eixo e em torno do Sol. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada em termos de distância. Ou seja, então o tempo a longa distância, medido pelo GPS não quer dizer nada. Você pode comparar assim, não, mas eu medi naquele dia estava tal longitude e latitude e no outro dia estava tal diferente. Então eu faço a diferença de um ano para outro ano baseado na resposta que o GPS deu. E nas contas ele faz. São muitas, muitas, cada dia mais. O aspecto de gravímetro é a outra variável que ele considera musical. O gravímetro vai dizer para ele qual é a distância que ele está do centro de massa do planeta. vai induzir para ele de acordo com a força da gravidade que ele tem ele vai dizer estou mais ou menos a tanto do centro de massa do planeta. O centro de massa é aquela parte onde a gente pode dizer que todo o peso do planeta está referenciado num ponto só. Então esse centro de massa que está ali o que acontece com esse centro de massa seria afetado. Mas como é que se afeta o centro de massa? Por exemplo, vamos mexer um continente. Pega um continente e chega mais para cá. O centro de massa vai mudar. Então não dá para você pegar uma regra e enfiar no forno e dizer eu vou com ela mesmo medir quanto é que ela dilatou. Não dá. Ela vai dilatar e a escala vai dilatar também e você não consegue medir. Da mesma forma o referencial do GPS dentro do planeta não permite que ele meça as coisas na crocha do planeta com exatidão. São sempre cálculos e mais cálculos para você fazer os ajustes. E sempre referenciar alguma coisa. Tem que ter sempre uma referência. Um datum para dizer isso. bom o que acontece com a maré a lua bom a gente tem uma tal de maré e essa maré está o dia inteiro afetando o nosso planeta duas vezes por dia esse chão a gente está pisando aqui sobe 40 centímetros aqui e por volta de São Paulo se a gente estivesse no Equador subia um metro todos os dias você não sente mas você já faz um ginástica faz as contas que você faz todos os dias você sobe um metro e volta você vai perto do Equador a gente aqui faz menos só uns 40 centímetros bom isso é em virtude da lua as forças de maré da lua e do sol bom mas se a lua está do lado de lá por que sobe maré do outro lado também? essa é uma grande dúvida o pessoal fica discutindo porque que é e fazem aí você olha pela matemática os caras fazem um livro com 15 páginas e você já no meio já se perdeu já se enganou e aí o cara te prova bom eu consigo provar que 1 é igual a 0 eu acabo com a matemática e pronto acabou o problema como é que eles provam isso? eu uso melhor para dizer o que faz com o que deixa do outro lado todo mundo que queria saber porque eu trouxe isso é para mostrar ou seja o que acontece quando a lua puxa pelo lado de cá? ela faz isso e forma um bico do lado de cá mas na mesma forma que ela forma um bico do lado de cá ela eleva o outro lado também então esse bico do lado de cá e eu digo que a planeta é muito mais do que um geóide é um ovoide a lua já está comprovada que tem esse formato ou seja, um bico o planeta também faz isso mas com uma diferença o tempo todo essa modificação e à medida que o bico veio aqui sobe do outro lado também mas só que o tempo todo no planeta isso está mudando como o tempo todo sol e lua estão se posicionando o tempo todo as áreas de estresse do planeta onde é que o bico está sendo formado vai sendo mudado por isso que na faixa intertropical é a faixa mais estressada onde os solos são mais profundos e onde você tem esse movimento mas esse movimento é tão estressante que nesse sentido a terra é 40 km menor do que nesse sentido então isso é efetivo e é uma coisa que a gente conhece já há milênios que eu posso considerar como pragmático em milênios o homem conhece a tal da maré e agora a gente considerar que a maré só afeta a água é meio boa afeta a atmosfera e afeta a cróia também já não preciso mais levar esse troço de volta eu estou pensando que ele erra agora então está aí o que faz esse movimento do outro lado a lua atraindo por aqui mas aí você tem como a lua está atraindo ele é exprimido do mesmo jeito que a gente exprime aqui e é exprimido e significa uma resultante também para o outro lado por essa pressão o que é isso? a tal da tensão superficial que tensão superficial? a tensão superficial é aquele negócio que tem em cima da água que o mosquitinho anda em cima da água porque ela tem uma resistência e uma pele tensão superficial é aquele negócio que quando a gente vê na televisão todo dia uma frente fria empurrou uma frente quente o ar empurrou o ar como é que é isso? como é que um gás empurra outro se não tem nada no meio tem uma tensão superficial por essa diferença de temperaturas é formada uma pele nesse ar quente que faz com que empurra o ar frio ou vice-versa então essa pele é o que nos identifica eu fosse um pouco mais esperto e ir mais longe nessa tensão superficial para conseguir considerar por exemplo a diferenciação entre classes existe uma pele nas classes que faz com que elas sejam identificadas ou seja, a pele a tensão superficial é o que dá identidade às coisas dá identidade a isso daqui dá identidade a mim dá identidade ao planeta e dá identidade ao espaço parece interessante um bom fato de estudo se você quiser mas é um orientador de dignidade bom como é que é essa tensão superficial mas é uma força tão importante assim só para um busquitinho andar em cima da água? não é uma força muito mais importante que isso ela é significativa a ponto de alguém já perguntou já pegou o mel assim e perdurou então você sabe que o mel vai pingando 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 até que uma hora ele volta mas como é que ele volta? se a gravidade está puxando ele para baixo ele devia ir direto ele voltou por alguma outra força e essa outra força é a tensão superficial do mel ou seja não sei quanto é essa força mas eu sei que ela é maior que a gravidade e se a gravidade é tão importante para a gente essa daí devia ser muito mais mas o máximo que você encontra a respeito dela você não tem conceituações você tem tabelas como calcular e fazer uso dela mas de onde é que ela vem? tem alguns amigos que são que são assim privilegiados de repente dentro de escola são os que eu conheço que eu pergunto e não conseguem responder mas professores normalmente tem um certo medo de responder e errar então você não encontra afirmações que isso é muito difícil só pau para vocês não esquecerem mais da importância da tensão superficial eu trouxe essa outra foto essa aqui eu não vou mas eu inventou que é vai aí o negócio volta porque ele volta ah porque você chupou sim chupou mas com a gravidade ele vai puxar o contrário e arrancar não e ele volta porque existe uma tensão superficial mesmo nessa liga que faz com isso e essa tensão superficial é a mesma que no planeta inteiro vai fazer com que a maré surja do outro lado e vai fazer com que o planeta reaja como um todo exatamente por isso por ele ser afetado pela maré é que o GPS mais uma vez ou temos lá atrás não pode ser considerado para considerar como prova dizendo eu vi que esse continente daqui se mexeu não pode não dá o tempo todo ou seja o planeta está sendo movimentado pelas bolsas de maré o tempo todo ele está sofrendo essas pressões e isso não consegue ser detectado porque o tempo todo ele está sendo desconsiderado nos cálculos todos que estão feitos que são em referência a pontos na superfície do planeta mas foi por isso que eu precisei ir também ao GPS e tudo porque algumas pessoas me diziam eu tenho certeza que o continente se mexeu porque eu fui no GPS e o GPS me disse não dá o GPS não consegue dizer isso além do mais a gravidade também é importante por que ela é importante? porque tem coisa que cai também nem sempre vem do espaço mas cai isso daí por exemplo lá em Anapuruj no Paranhão caiu tem uns 2, 3 anos era um satélite o pessoal pensou que era um dos rios astronautas aquelas coisas assim a gente era um satélite de imagem não sei o que que caiu lá o pessoal ficou muito interessado mas sobe e desce então tem muita coisa que sobe e que desce eu desço numa boa nem por isso eu vim do espaço os gases da primeira guerra mundial também essa foto eu não sabia onde encaixar mas eu achei ela tão bonitinha mas aqueles gases na primeira guerra mundial também não vinham do espaço mas estavam sendo distribuídos para toda parte a partir de duas circunstâncias duas forças consideradas a gravidade e a extensão superficial desses gases e Apolo 11 também que subiu e desceu Apolo 11 aquela nave que foi a lua e voltou não sei se ela foi a lua e voltou não veio do espaço ela saiu da terra também de cima e voltou então pode vir do mundo da lua as coisas que estão caindo por aqui quando a gente chega um meteorito aqui o pessoal diz ah veio da lua então veio da lua veio do espaço ou seja meteoritos lunares tem origem na lua obrigatoriamente não não pode ser uma rocha terrestre que subiu e caiu de volta qual vai ser o efeito nessa rocha terrestre que subiu e caiu de volta o mesmo que a gente encontra nessas rochas que vieram da lua com Apolo 11 que é primeiro a terra ou seja a rocha em si ela é idêntica a rocha que existe no bolo da terra é a mesma isotopicamente igual e a água também que foi encontrada no caso do Oroxilus que agora só recentemente começaram a estudar esses Oroxilus que a gente tem técnico para isso também foi comprovado que é isotopicamente igual ou seja a água que tem na lua e a terra que tem na lua é igualzinho na terra a diferenciação são raios solares essas rochas que vieram de lá que sofreram impacto de raios solares que a gente não tem aqui pelo fato de ter uma atmosfera e lá não mas sempre pegasse uma rocha pegasse para cima subisse um milhão de anos e caísse de volta aqui ela ia ser igualzinho a um lunaíto um meteorito do mar e não obrigatoriamente tem que ter saído da lua vai ter saído da terra bom, como é que é essa densidade da lua? a densidade da lua é bem inferior à terra todos os planetas internos tem mais ou menos a mesma densidade Mercúrio Marte Vênus a terra e a lua não a lua tem uma densidade menor mas por quê? porque ela tem uma crosta muito maior do que a dos demais planetas mas como é que a crosta da lua que é igual à da terra pode ser muito maior do que a dos outros planetas só se tivesse saído um pedaço de crosta do Brasil da terra e do Paraná-Lua mas isso é possível? a gente não se saísse um pedaço de crosta daqui e fosse do Paraná-Lua todo mundo ia notar além do mais todos esses planetas Marte Vênus Mercúrio todos têm 100% de crosta de cático todos que reportam cobertos de silício silício no caso é vidro deixa tudo coberto de vidro na siderurgia é escórico são cobertos pela escórica do planeta é um planeta inteiro todos esses planetas são cobertos pela escéria e a terra uma terra não a terra e a terra não tem a crosta toda e gozado só tem um terço os outros dois terços desapareceram como é que isso desapareceu? subiram dois terços da crosta terrestre e ninguém viu não pode ter ido parar na lua um pedaço? pode, né? como que isso acontece? bom vamos falar sobre isso aí em 542 milhões de anos atrás uma gota d'água desse tamanho em relação à terra é o suficiente para toda a água que existe no planeta toda a água que existe no planeta é uma bolinha desse tamanho então basta que um cometa desse tamanhozinho atingir do planeta para que a gente fosse recoberto de água e formasse todos os oceanos e tudo mais mas uma bolinha desse tamanho não é o tamanho de Plutão mais ou menos uma coisa do tamanho de Plutão e com uma estrutura similar Plutão é gelo por fora e líquido por dentro ano que vem vai passar por lá uma nave o New Horizons fabricando o mandado desde 2009 vai passar em 2015 e deve constatar que aquele que o Plutão é feito de H2O e NH3 por que H2O e NH3? porque o H2O puro a 0 grau congelaria tudo mas como eles acham que existe uma parte líquida como você vê em alguns satélites dos grandes planetas que há um movimento que reflete que tem uma parte líquida por baixo tem que ter uma substância qualquer que não permitisse a água congelar como a amônia só se for água com amônia ela não congela até menos 100 graus e aí subsistiria um planeta como Plutão com água e amônia ou um cometa como esse e ele não seria duro o suficiente para destruir um pedaço da Terra se ele atingiria a gente pagaria a água para todo lado nem você chamar uma bolinha de água duro o que que aconteceria também? na hora em que chegasse essa água aqui ou esse cometa aqui a gente teria a formação da atmosfera com nitrogênio primeira vez que comecei a mencionar isso eu tenho uma irmã que é professora de vulcanologia na Alemanha aí ela fala mas se chegasse o nitrogênio cadê esse nitrogênio? onde é que foi parar esse nitrogênio? cadê o nitrogênio? cadê o nitrogênio? o que que é atmosfera? era 78% do nitrogênio hoje no passado era 100% do nitrogênio tem hoje 78% porque houve formação de oxigênio com a evolução das plantas mas então esse nitrogênio que veio dali a 542 milhões de anos é esse que nos recobre hoje e a água é essa que está nos nossos pés daqui isso também mudou o gradiente de resfriamento ou seja, a Terra passou a resfriar de uma forma diferente com essa presença da água a água tem um calor específico diferenciado que faz com que a Terra consiga resfriar de forma diferente e mais também aumentou a massa da Terra então a gente tinha Lua e Terra um rodando em volta do outro de repente a Terra cresceu com essa aguinha então a Terra cresceu com essa aguinha se equilibrou o parlua e aí a Lua passou a se aproximar passou a se aproximar desses 542 milhões de anos no início então a gente tinha 100% de crosta sinicática por dentro e 100% de água por fora tinha uns 3, 4 quilômetros de água em torno de todo o planeta pode ser até que no meio dessa água toda que veio lá no cinturão de cuipa, até onde fosse desse cometa tenha ouvido algumas bactérias que deram origem essa explosão da vida que aconteceu nessa época nessa época em que ocorre a explosão da vida a gente tem um aumento de gravidade com a aproximação da Lua a gente tem uma observação do tal do Leibniz que é essa daqui Leibniz observa que eu sou fã de Newton mas também sou fã de Leibniz é que Leibniz tem uma vantagem que o meu caso ou tinha nessa fase de estudo é que o Leibniz enquanto o Newton olhava para cima para as maçãs o Leibniz olhava para baixo ele era engenheiro de Minas então ele tem algumas observações muito interessantes então ele em 1749 ele já observa dentro das siderurgias que por baixo ou seja, que no centro da siderurgia ficava ferro e níquel jogava o minério lá derretia com calor e ferro e níquel ficava no fundo então ficava uma massa de coisas depois vinha uma em cima a tal da escória silicática e é como aí ele falou o planeta tem que ser igual silício em cima e níquel e ferro no centro e ele observou outra coisa que é essa faixa aqui que ele disse como a cerâmica que está em cima que é onde a gente vive aqui no silício na escória do planeta como ela é refratária o calor cerâmica é refratária então o calor que sai do centro do planeta chega ali e reflete e fica acumulado aqui e esse acúmulo de calor exatamente embaixo da cerâmica vai fazer com que exista uma fase líquida aqui por baixo é o que ele via na siderurgia dito e feito isso em 1749 só em 1908 que morreu o vício que foi comprovar sismologicamente que se pomba tem uma fase líquida aqui debaixo da crosta então a crosta tem um grau de liberdade em relação ao planeta mesmo jeito que a nossa pele fica solta aqui mas não se arna não se larga daqui porque ela está lá presa aqui da mesma forma mas tem um grau de liberdade que é estressado diariamente pela lua a lua se aproximando e estressando esse planeta e fazendo com que isso fosse ficando mais rompido vamos dizer assim você tem hoje solos com 40, 50 metros de profundidade na Austrália onde nunca choveu mas que o rigorito se dissolveu porque o estresse provocado pela lua então não pode ser a água que eu juro aqui e falo que você não tem água bom o que aconteceu então então a gente teve aquela fase de 100% de crosta silicática depois 100% de água em cima da crosta silicática com esse grau de liberdade proviciado pela descontinuidade que vem embaixo da crosta um dia isso aqui se rompeu e virou esse troço aqui o que aconteceu no meio tem um cara chamado Eduard Roche um francês que é discípulo de Laplace que desenvolve na área de astronomia e eles chegam a conclusões por exemplo de que a determinada distância um satélite vai implodir ou seja que as pressões provocadas por esse grande aqui em cima do pequeno é evidente que ele não está vindo nessa direção ele está se aproximando em espiral leva milhões de anos se aproximando mas não a determinada a determinada distância a pressão vai ser tão grande da gravidade que vai fazer com que ele imploda e ele fez cálculo a respeito disso bom nos meus estudos eu precisei ir atrás dele eu sou colecionador de livros também não encontrei o Roche mas encontrei os livros originais dele de 1787 em uma livraria norte-americana que os americanos são bons colecionadores eu paguei 40 dólares num livro mais 100 dólares para mandar o livro para mim mais 50 para restaurar o livro porque estava só a folha só no final ficou tem o original do Roche isso você precisa ir atrás das origens porque as fórmulas do Roche são usadas pela NASA até hoje são reconsideradas o máximo que a NASA conseguiu foi fazer alguns ajustes na quinta cada decimal mas você precisa ir ver quando o cara fez a fórmula o que ele jogou fora o que ele considerou o que ele não considerou isso não, isso aqui não é importante deixar para lá pode ser que aquele palpite dele seja diferente dos meus estudos hoje por isso que eu preciso ser chato de aos livros originais aos cálculos originais bom, então quando chega no limite de Roche ele teria uma implosão o que eu considero que aconteceu que vai explodir a parte mais fraca e é o que ele considerava que ia explodir o satélite no caso do planeta a parte mais fraca não era o satélite do o planeta era a croxa terrestre ou seja a croxa terrestre era a mais fraca essa parte que estava descolada da parte interna por essa descontinuidade e o que explodiu então foi a parte terrestre que deu origem a isso ou seja que isso aqui foi originário então por uma aproximação do ar lunar a 252, 254, 260 mil reais de ano por essa aproximação quando se atingiu o próximo limite de Roche um terço dessa dessa croxa desapareceu 10% está aqui na Lua por isso que a Lua tem essa densidade menor uma parte dela foi enfiada no banco foi enfiada dentro do próprio planeta caiu outra parte virou pó então todas essas bacias que tem aqui você consegue nadar voar desde a Argentina até o Orenou sem passar de 150 metros de altura só pó só isso daqui desse pó que deve ter sobrado desse evento daqui também do Golfo do México até o Canadá você consegue passar a 100 metros de altura voando se tiver um prédio mais alto você pode voar de um lado a outro sem passar de 100 metros e consegue isso a região toda são regiões baixas que foram cobertas por esse pó desses eventos como é que isso aconteceu então lá nos 254 milhões aconteceu em duas fases eu tenho que considerar duas fases para isso que aconteceu pelos registros pragmáticos que a gente encontra hoje no planeta numa primeira fase houve um descolonamento ou um riftiamento ou seja rachadura do planeta inteiro por que que isso aconteceu? porque a Lua estava se aproximando e as marés gravitacionais eram muito fortes também o gradiente de resfriamento do planeta foi diferente com a chegada da água e significou que o planeta começou a a crosta começou a esfriar mais rápido do que o interior e ela foi se rachando normalmente ou seja pressão e gravitacionais mas esse gradiente de temperatura fez com que a crosta do planeta rachasse num segundo momento e agora eu vou fazer vestibular eu não tenho falado com ninguém mas vou falar para vocês confidencialmente que eu vou fazer vestibular para astronomia que eu chego lá e falo assim eu quero escutar os caras que estão velhos saem daqui mas se eu fizer vestibular eles não podem dizer não vou fazer vestibular para astronomia que aí eu tenho que entrar e vão ter que me engolir que nem o o PDT teve que engolir o sapo Lula o saudoso bom e o que aconteceu então quando se chega nesse estágio parte da massa terrestre foi parar na Lua a Lua já vinha se acelerando na hora conservação do momento na medida que ela se aproxima ela acelera na hora que ela recebe que a Terra perde essa massa pela implosão e a velocidade que a Lua tinha o movimento reverte de novo e ela passa a se afastar e aí ela passa a chegar longe eu estudei tudo quanto é essa meteorita e meteora para ver que não tinha outra coisa que pudesse ter acontecido porque não tem outro prejuízo do que possa ser a única coisa que a gente tem é que falta um pedaço da crosta e a Lua tem crosta sobrando onde é que eu cheguei a essa conclusão também vou confidenciar para vocês eu estava comendo um sanduíche dois filhos em Mc Donald's que eu tenho seis filhos e aqui é o Mc Donald's e aí estava lá comendo e estava no papel daquele dizendo assim a Lua você sabia que a Lua está se afastando a três centímetros por ano se ela está se afastando é porque ela chegou antes ela se aproximou e a partir daí foi quando há uns cinco seis anos atrás eu comecei a perseguir a Lua você fica se o Mc Donald's eu não posso o professor me disse que não posso eu vou usar como referência a Mc Donald's não dá mas então a transferência de massa aconteceu de uma forma como essa vou estar sabendo isso nos próximos cinco anos vou me identificar a isso e aí ficou o nosso planeta do jeito que está bom para chegar a isso aí eu estou estudando isso há uns oito dez anos já pulando de faculdade em faculdade professor em professor de orientador em operador só os que devem orientar eu continuo procurando orientadores normalmente o pessoal não me deixa falar muito eu agradeço muito o Dito de falar aqui eu falei com ele que ia falar só de novo então o próximo está ele ali fora a gente acerta eu não terminei falta outro mas uma das coisas é essa o Pascal já observa tudo afeta a crosta terrestre inclusive o nariz da Cleópera então eu estou precisando estudar muito mais coisas e outra coisa é isso daqui a geopolítica chegamos lá finalmente do mesmo jeito tem ali seis cheles e a crosta continental ou seja aquilo ali é um pedacinho de continente que sobrou aqui e que as teorias atuais não conseguem explicar no último ano foi comprovado que esse terreno aqui todo é crosta continental tudo isso aqui e aí já não dá para esquecer aqui em hoje a aula aquilo ali deixa a palavra um pequenininho aqui já não é tão pequenininho é maior que a península ibérica e quem está requisitando isso como sendo território próprio do Brasil como é que o Brasil está conseguindo requisitar essa área como sendo território dele a partir de estudos quem é o primeiro que vai lá e estuda e ocupa e etc é o que passa a ter direito então como é que o Brasil está tendo tecnologia para isso primeiro a Probras segundo tecnologia japonesa os japoneses estão apoiando em tudo e os japoneses a única coisa que disseram assim tudo que está aqui é do Brasil nós não queremos nada quase nada só queremos o direito de explorar a pescaria aqui em cima então ou seja assim que a gente firmar o contrato a gente vai esperar um pouco porque é explorar minerais a 4 de 1 de profundidade no oceano mas é difícil mas os japoneses no dia seguinte começam a pescar aqui é um interessante aspecto de geopolítica baseado numa comprovação da impossibilidade da tecnologia de impacto ou o que eles quiserem vai ser área brasileira com um acordo eles vão fornecer a tecnologia toda dos estudos de exploração desde que eles possam só usar a parte de cima e a gente ficar uma parte de baixo é mais ou menos assim como nenhum amigo meu faz ele fala se eu divido com o meu pera um dia eu jogo para cima o que ele pega é dele o que cai é meu não é mais ou menos o que eles fizeram aqui bom obrigado então acabou o tempo para a gente abrir 10 minutos de pergunta